Olá, meu nome é Dora, e vou te ajudar na utilização do aplicativo Defensor IRJ. Hoje, vou te ensinar a alterar seu e-mail no app. Por isso, pegue um papel, uma caneta e vamos lá! Para alterar seu e-mail, clique em Perfil. Clique em Configurações. Depois, em Alterar e-mail. Digite o seu novo e-mail e confirme logo abaixo. Agora, digite a senha de acesso ao app, e clique em Enviar Código para novo e-mail. Um código de confirmação será enviado para o seu endereço de e-mail. Acesse sua caixa de e-mails e verifique tanto a pasta de entrada quanto a pasta de spam, lixo eletrônico, para localizar a mensagem da Defensoria Pública. Digite o código recebido na mensagem e clique em Confirmar. Seu e-mail foi alterado com sucesso. Clique em Ir para Perfil para conferir. Pronto, você acabou de aprender a alterar seu e-mail no nosso aplicativo. Nos vemos em breve.